ORIVES 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 No buraco de Maroca Eu vou tomar banho No buraco de Maroca Sou saciar a ser No buraco de Maroca Mas eu vou me banhar No buraco de Maroca Mas eu vou tomar banho No buraco de Maroca Vou saciar a ser No buraco de Maroca Legenda Adriana Zanotto